Estou aqui agora com o coordenador do curso de Engenharia Ambiental, Dionei Delevade. Dionei, eu começo te perguntando, o que vocês trouxeram de mais atrativo hoje para chamar a atenção dos alunos? Bom, o curso de Engenharia Ambiental, ele trouxe uma série de equipamentos que demonstram o que o futuro acadêmico do curso poderia trabalhar. Então nós temos uma estação de tratamento de águas, uma mini estação, que é uma forma do aluno poder visualizar como é que é feito o tratamento de água, a sua potabilização. A gente trouxe algumas coisas demonstrativas também a respeito do gerenciamento de resíduos sólidos. Também temos alguma coisa com a bioremediação de solos, ou seja, solos que são contaminados com derivados de petróleo. Como é que tu faz essa bioremediação? Além disso, a gente está, digamos, demonstrando para os alunos, ou para os futuros alunos, para o pessoal que está frequentando hoje aqui, maneiras ou formas ou quais são os campos de atuação que o Engenharia Ambiental pode ter na sua vida profissional. E quais são então as áreas que a pessoa formada em Engenharia Ambiental pode trabalhar? Bom, as áreas que o profissional Engenheiro Ambiental pode trabalhar são bastante diversificadas. A gente tem, que vai, por exemplo, áreas de gestão de resíduos sólidos, que é a parte de gestão de lixo, por exemplo, aterros sanitários, gestão de resíduos urbanos. A gente tem a área de gestão de recursos hídricos, que é uma outra área também diferente, que é a parte de gerenciamento das águas, que é a parte de hidrologia, a parte de comitês de bacia, de agências de bacias que controlam todo o sistema de gestão das águas. Nós temos a parte de licenciamento ambiental, que é a parte que é onde os alunos, o profissional trabalha em licenciamento de empreendimentos que têm potencialmente impactos ambientais. Nós temos a parte de recuperação de áreas degradadas, que é quando o profissional ouve uma degradação de solos ou de outro tipo, e o profissional tem a capacidade de fazer projetos de recuperação dessas áreas. Nós temos a parte de empregos, a parte pública, ou seja, concursos públicos, onde ele pode trabalhar, como agências nacional da água, como FEPAM, como DRH, ou seja, órgãos que trabalham diretamente com a parte ambiental, como o IBAMA também. E também tem a parte que a gente chama de iniciativa privada, que são empresas que prestam serviço em todas essas áreas que eu havia mencionado, e que hoje, dentro da própria região, dentro do próprio município de Santa Cruz do Sul, a gente já tem profissionais formanados dentro do curso, que estão atuando dentro da iniciativa privada. Professor, me diz uma coisa. Muitos alunos, às vezes, têm dúvida de quais serão as disciplinas que eles vão estudar dentro da engenharia. Você pode dizer resumidamente, mais ou menos, o que é isso? É química, física, matemática, como funciona? Todo curso de engenharia já diz o nome é engenharia. Então, ele vai ter matemática, física, cálculo, química, mas isso não é uma coisa da engenharia ambiental, isso é uma coisa das engenharias. Então, qualquer engenharia que ele fizer, ele vai enfrentar isso. Então, ele tem a parte básica, que é dois anos, e depois de dois anos, ele vai para as partes específicas. E aí, as partes específicas, no caso da ambiental, pega justamente essas áreas que eu havia mencionado. Tu vai ter aulas de resíduos sólidos, tratamento efluente, de projetos de resíduos sanitários, projetos de TA, projetos de ET, gestão de recursos hídricos, ou seja, todas as áreas de atuação profissional. E quais são as expectativas do curso para o ano de 2012? Bom, nós esperamos que nós estamos com, digamos, bem consolidado em termos de estudantes, ingressantes, né? E nós sempre procuramos aprimorar ou melhorar aquilo que a gente já tem, né? Estruturando melhor os laboratórios, comprando equipamentos novos, ou seja, possibilitar aos alunos uma melhor inserção, né? Uma melhor formação profissional. Professor, muito obrigada. Unisc TV na cobertura especial do Viva Unisc. Eu estou aqui agora com o coordenador do EAD Unisc, Paulo Araújo. Paulo, eu meia te perguntando, o que vocês trouxeram de mais atrativo hoje para chamar a atenção dos alunos? Olha, nós estamos, na realidade, nós estamos colocando à disposição a nossa sala virtual, né? Então, que ela é tanto para os cursos à distância, como também o suporte ao presencial. Ou seja, todos os nossos alunos, eles têm a possibilidade de entrar no EAD, ter uma interação com seus professores, mesmo fora da sala de aula, na sala de aula presencial. E quais são os cursos que o EAD oferece hoje? Hoje nós estamos oferecendo cursos na área de pós-graduação, né? Então, na área da gestão e na área do direito. Para o ano que vem, nós já temos alguns cursos já programados e estaremos oferecendo em seguida. Você tem mais ou menos uma noção de quantos cursos vocês vão oferecer ano que vem? Olha, nós estaremos oferecendo em torno de quatro a seis cursos o ano que vem, da pós-graduação. Direito e gestão. E esses cursos, eles são semanais, quincenais? Como funciona a periodicidade deles? Bom, a nossa metodologia, ela tem um diferencial, que assim, nós temos o nosso aluno, ele não vem para cá, ele tem a possibilidade de estudar em casa e o nosso ambiente está à disposição do nosso aluno 24 horas, sete dias por semana. E toda e qualquer interação que exista, toda e qualquer dúvida que exista, o nosso aluno pode entrar em contato com os professores, pode entrar em contato com os tutores e dentro de 24 horas úteis, nós estaremos dando retorno para esse aluno. Quer dizer, não tem uma coisa assim de esperar muito tempo, não tem que se deslocar para a universidade para vir para uma sala ou para um polo. Nós temos sim os polos, mas para fazer as provas e para fazer as defesas, que é a obrigatoriedade que o aluno tem de fazer presencialmente. Todo o resto, todas as outras atividades, elas são feitas à distância, elas são feitas através da sala virtual. Então presencial, só avaliação? Só avaliação e depois as defesas de monografia, defesa de trabalho de conclusão de curso. E quais são as expectativas para o EAD no ano que vem? Olha, nós estamos com expectativas muito grandes para nós termos mais cursos de pós-graduação e também para nós termos o nosso credenciamento na graduação. E no momento que nós tivermos o credenciamento na graduação, nós estaremos disponibilizando também estes cursos de graduação. A nossa proposta é cursos tecnológicos. Nesse momento, somente os cursos tecnológicos, que também é uma graduação. Ok, Paulo, muito obrigada pelas todas as informações. O NISC TV é na cobertura especial do Viva NISC.